A CIDADE NO BRASIL 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 Quandoerezinizando Trabalhou, trabalhou, alimentou a cidade Colocou Andréa Xavier Na direção de 1992 Realmenteatorioso Cyang formaram o seu político E passando para Filipe E passando novamente na andeia a partir da inaugura em 2013 O salão fica em Theische Na sequência dos prefeitos da CIDADE RAINHA das águas. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, sinta a luta, a esperança. Meu Brasil é brasileiro, se eu te amo, meu coração é verde e amarelo. Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória de Ria. Para o futebol, artista, mora, vida do povo, onde Dias Dava, da Bahia também, do Brasil. Na terra abençoada pelos deuses, de Dias Dava, a terra dos evangélicos, da água mineral, do caulim, das matas nativas, a terra do gado. A história exuberante, ainda pouco divulgada, pouco conhecida, a história de Dias estava na Bahia, Brasil. Sabia um pouco aqui, a partir da década de 40, mais ou menos, mas no passado, já existia a povoação de Capoães. Viajo Periquinto, ali na Praça da CM, com a Rádio Gado, ali na Avenida Pasteio, também na rua Enéas de Boa, faz o quadrante com o Fernando Zapaio, falou aqui, está em seguimento lá para o Pátio Caminho Torreira, o quadrante da Feri Capoães, pertencido à administração da Câmara Municipal, tem Salvador. Fora cravada aqui, no território de Mato São João, a partir de 1920, Dias Dabra passa a perder o domínio de Camaçari, com o prevencido popular em 1985. A população errou, que é a separação de Camaçari, então, aconteceu. Hoje, a peranda, 100 mil habitantes, cidade pujante, população ativa, participativa, com apoio do Polo Cartolquímico, e gera muitos empregos para a região, e trazia aqui para Dias Dabra. Também tem aí, né, o Polo do Céu também de Dias Dabra, e também o Polo Céu, que é o Polo da Caraíba, cidade bem situada, vizinha Camaçari, vizinha Mata Sanjão, vizinha São Sebastião do Pazé, no Polito aqui da região, metropolitano de Salvador, aí com mais de 700, 800 mil habitantes, né, nessa região aqui, Pujuca, Mata Sanjão, Dias Dabra, Camaçari, Simão e Filho, São Sebastião do Pazé. Então, está aí, uma população Salvador, temos quase 5 milhões, só nesse aglomerado aqui, da região metropolitana, especificamente. Falta ali perigosa para o time do Bahia, Tabaginha, quem sabe pode pintar ali o primeiro gol aqui, na arena, Tabaginha, com certeza, expectativa para a cobrança, um, dois, três, jogadores, formação de base do time do Solocaba, vamos que vamos nessa galera, atenção, pica, ajuda a partida, correu o jogador do Bahia, tirando o Bragiano, é lindo, 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 raspando ao posto lateral, direito do arqueiro, do arqueiro, ali do Solocaba, mas que tocou na bola ainda, esquinado, tocou na bola de pontinho, esquinado, sentou de ponta à esquerda, quem sabe pode pintar o primeiro ali, do país aqui, do bairro da Bajinha, com certeza. Ali, atenção, o sabido do Bote, é o Fábio da Capedecana, arremesso de bola aquecedor, de ala direita, à esquerda do time do Solocaba, arremesso de bola. Lembrando, o time da Bajinha, o time da Bajinha, o time da Bajinha, camisa vermelha, e o time do Solocaba, camisa branca, todos os dois tricolores. É verde, que te quero ver, de quem é uma natureza, tão testóia da natureza, visite de Adabra, cidade rainha das águas, aqui da região metropolitana, até Salvador, está caja da unidade, está horário no dia 4 de novembro, de 1994, está na hora aí, do nosso prefeito, o Fundo Caixa, recuperar o estado, Cajadão, para a minha, da galera diferente, o estado bonito aí, para acelerar o jogo do Bahia, subvíncio, subvíncio, efeito, as copas do Júlio, metropolitana, incrementar e valorizar aqui, o esporte, na cidade de Dias D'Au, já que teve, Totinga, Morel, Marcelinho, tanto jogador, E saí daqui, do futebol amador, né? Para os campos profissionais, da Bahia, do Brasil também, do Fundo de Totinga, e também ali, do P.V. é o seu irmão, jogando na Alemanha, jogando no futebol, aqui, essa música aqui, sensacional, alegando, na festa do futebol da Varginha, aqui, na cidade de Dias D'Au, do Bahia, Brasil, com a abertura da primeira copa, de futebol amador, da cidade de Dias D'Au, da Bahia também, do Brasil, de hoje, oito de janeiro, debil de dois mil e vinte e três, com certeza. Ali, jogo paralisado, falta ali para o goleirão fazer a partida, a bola citou, lateral, esquerda do time, do Solocaba. Vamos que vamos nessa galera, liga aí, a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. E no gramado ali, a bola continua correndo, solta, rebolando para lá, rebolando para cá, no ritmo alegre, maravilhoso, conquistando seu príncipe, jogador catalitoso, da linha do time, exatamente ali, do Bahia, da Bahia, houve falta, o juiz paralisou a partida. Aqui na arena, da Bahia, com certeza. Visite Salvador, pela Barroca das Américas, na poesia de Chiquitinha Maravilha, a partir da chegada de Tomé de Souza, 15 de março de 1549, até era para vir, na modernidade do século XXI, em poesia, pegando os aspectos mais importantes, as revoltas, o negro afro, o cintetismo religioso, as igrejas, as aladeiras, a música, o samba, a capoeira, sensacional, as revoltas que aconteceram no império, a briga pela república, tudo isso, na poesia descritiva de Chiquitinha Maravilha, em documentos primários, em documentos reais, poesia descritiva, no fato real. também tem a poesia, de Dias Dabra Capome, a cidade do Aguaneiro, também poetizada por Chiquitinha, em 2000, também um retrato, um pouco, fala da cidade, com seus aspectos sociais, econômicos, folclóricos, esportivos, e pensários. Aí é uma parada técnica, jogador ali, tomar aquela água mineral gostosa, para poder recompor as energias, já que a água mineral é composta de silício, cálcio e magnésio, importante para a cura do aparelho digestivo, e também as doenças do fígado, do riso e do aparelho digestivo, já que os carbonatos, cálcio e magnésio, purificam o sangue, purificam também o fígado, o riso, tirando as gorduras, e normalizando o sistema, esses aparelhos citáveis.